O lixo ocidental Não precisa mais temer Não precisa da solidão Todo dia é dia de viver O que você não verá Meu lado ocidental Não precisa medo não Não precisa da timidez Todo dia é dia de viver Eu sou da América do Sul Sem vocês não gostam de ver Agora sou calvão, sou muro Eu sou vocês, sou muro e sou miranda geral Eu sou da América do Sul Eu sei vocês, não sabeu Agora sou calvão, sou muro e sou você Sou cruzou me dançar Porque vocês, não sabeu Porque vocês não sabem do lixo ocidental Não precisa mais temer Não precisa da solidão Todo dia é dia de viver Eu sou da América do Sul Eu sou da América do Sul Eu sei vocês, não sabeu Mas agora sou calvão, sou muro e sou miranda geral Eu sou da América do Sul Eu sou da América do Sul Eu sei vocês, não sabeu Eu sei vocês, não sabeu Mas agora sou calvão, sou do ouro e sou cês Sou do mundo Sou do mundo, sou miranda geral Amém. 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 Amém.